E frases antes de sofrer. Estão prontos? Pronto. Então bora pra começo. Sou eu que começo? Isso. Então bora então. Frases antes de sofrer. Frases antes de sofrer. Tá procurando? Ah tá. Faz o que você acha que deve aí. Se for assim, então é melhor a gente terminar. Eu tentei acender a churrasqueira com aquele seu uísque, 18 anos. É muito caro? Vai me deixar falando sozinho? Tá esperando o que pra sumir? Perceba. Ó, escutei essa música ontem. Nossa bicho, essa aí eu vou te falar, viu? Manda pro canavial na hora. Chacacã. Got to be there. Sem contar os agudos que essa mulher dá nessa música. Frases. Eu achava que era Michael Jackson que cantava isso. Não, é Chacacã. Frases antes de sofrer. Pensa bem o que você vai falar, hein? Pra mim não significou nada. Prende cachorro pra ir embora. Eu não vou chorar, não. Você não me merece. Nossa. Velho, vou falar pra você. Maravil, maravilhoso. Essa música manda você pro canavial. Manda pra você pra tu pra... Isso é bonito demais, essa música. Isso é Paul Anca. Como é que chama a música, Rodrigo? Hold me till the morning comes. Ou seja, me abraça até o dia amanhecer? Até o sol chega. Não, como é que é isso? Abraça até o amanhecer. É, me abraça até o amanhecer. É, não é fácil não. Terminou o namoro, foi? Pensando e... É. Agora não quer voltar, ele também não quer voltar, é isso? E aí, toca uma musiquinha qualquer, você já... Segura que tem mais. Nós somos mal, não tem mais. Frases antes de sofrer. Essa tatuagem aqui é Chacacã em japonês. Para de cena, sou. Onde é que você tá vendo isso? Onde é que você tá vendo isso aí? Ó, você tá inventando, né, velho? É, boa. Aí, você inventou, matou o negócio. Bugou. Bugou. Eu nunca pensei que eu iria me arrepender. Tô falando sério, surpreende o cachorro. Gasta seu tempo comigo não, amigão? Gasta seu tempo comigo não, amigão? Ah, eu cansei desse clima ruim. É, cansou, né? Então receba aí mais esse aqui também, ó. E aí